Tudo bom? Bem, para quem chegou agora, a boa notícia é que antes mesmo do documento ser protocolado, ele já está surtindo efeito. A pista tátil e a faixa, aquela sobrelevação do orelhão, já vão ser feitas aqui em frente do Instituto, antes mesmo do documento ser protocolado. Isso a notícia que nos deu foi Irajá, que é o secretário especial dos direitos da oficina com deficiência, que vai começar a ser protocolado, já vai começar a ser agilizado antes mesmo do documento ser protocolado. Então já está dando efeito. Já está surtindo efeito, isso é um sinal positivo. Ricardo, só uma pergunta, essa parte de fora, ela é curva ou ela é como se fosse uma muretinha? Não, chanfrar, como se fosse uma rampinha. Ah, como se fosse uma rampa, então a bengala vai tocar ali. Não, ele vai sentir quando ele pisar na parte que está mais elevada, opa, boa noite, Ana. A parte que está mais elevada, ele vai sentir uma sobrelevação, ele vai saber que ali tem um orelhão na proximidade. Ah, e essa sobrelevação vai ficar quanto tempo no orelhão? 60 centímetros, essa é a norma, nós temos que seguir a norma. Valília, justamente a ideia é fazer diversos tipos aqui na frente. É, aqui vai ser o protocolo. Para vocês, para depois vocês dizerem qual que é o melhor. E aí eu estava na minha mão. A ideia é pegar exatamente, ver o que tem disponível no mercado em termos de pista tática, tanto de direcional quanto alerta, e fazer neste orelhão. Na outra rua tem um outro orelhão, não tem? Na rua do lado aqui, na Coronel do Sítio, eu acho que tem, né? Tem, né? Então a gente pode fazer um modelo nesse orelhão em frente ao Instituto, e um outro modelo no orelhão ao lado. E daí nós vamos suprimitando. Orelha esquerda, orelha da direita. A gente não pode esquecer também, Ricardo, aqui na esquina tem uma placa. Depois você dá uma olhada ali, eles colocaram a placa de um jeito bem ruim também, pertinho da pista tátil. É por isso que eu digo, esse documento abrange tudo. Ele abrange desde a questão de sinalização, calçamento, sinais sonoros, placas. Então a ideia é que todas as secretarias saibam o que a outra está sendo cobrada. Porque daí começa aquela cobrança imperativa. Porque aí um faz pista tátil e o outro bota a placa em cima. Exatamente. A ideia é exatamente provocar uma sinergia entre secretarias, não só na esfera pública, é municipal, mas também está tudo. Mas daí, Ricardo, que nem você detectou que o sinal sonoro lá da 15 não tem... Não, não é o sinal sonoro. É um sinaleiro contemporizador e não tem o sinal sonoro. Eles fizeram um sinaleiro, foi recentemente implantado na 15 de novembro, onde vai dando a número decrescente, começa em 60 segundos e vai chegando em zero. Só que não tem sinalização sonora. Eu vi um outro modelo lá na fazenda Rio Grande, que tem um bonequinho verde que vai caminhando. E de repente, à medida que o tempo vai acabando, o bonequinho começa a correr. Então, esses são alguns tipos que nós vamos ter que fazer. De repente, aproveitar as esquinas em volta do Instituto, e implantar o sistema sonoro e fazer qual é o melhor modelo. E essa questão da campanha que você colocou a três metros, eu sugiro que colocasse voltado para a rua, voltado para a minha campanha. Isso. Não, é o três metros de altura para evitar vandalismo. Sim. Que lá na 15 de novembro está a um metro de altura, e o cara vai lá e põe chiclete. Lá está a um metro de altura e está voltado para a calçada. Voltado para a calçada, exatamente. E outra coisa, Ricardo, ali na Muricy, e também nas ruas, podia pôr em todas as ruas da 15, até chegar lá no... Até chegar na... Aí está a região central, não é? Não, exatamente. Então, vamos repetir aqui, ó. Sinaleiro...